Pesquisa em Foque e Boque News ouviu 1.030 eleitores de Santos para avaliar os desempenhos das administrações municipal, estadual e federal, no período de 8 a 14 de outubro. Os eleitores também foram consultados para avaliar o trabalho dos vereadores santistas e o desempenho dos deputados que representam a região na Assembleia Estadual e Câmara Federal. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. Confira os resultados. Perguntados sobre a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro, os eleitores responderam 29,5% considero o atual desempenho do presidente como péssimo, 25,9% regular, 25,2% bom, 10,7% considero o presidente ruim, 5,4% considero o desempenho do atual presidente como ótimo e 3,3% não souberam responder. Perguntados se aprovam ou desaprovam a maneira como o presidente Bolsonaro administra o país, as respostas foram as seguintes. 48,5% desaprovam, 35,4% aprovam, 12,5% foram indiferentes e 3,6% não souberam responder. Sobre o desempenho do governador João Doria, as respostas foram as seguintes. Em relação à aprovação ou desaprovação do governo, os resultados foram os seguintes. 37,3% desaprovam, 32,9% aprovam, 19% se mostraram indiferentes e 10,8% não souberam responder. Em relação ao governo municipal, comandado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, as avaliações foram as seguintes. 39,1% consideram bom, 28,1% regular, 11,8% péssimo, 10% consideram o governo ruim, 8,6% consideram ótimo, 2,4% não souberam responder. Perguntado se aprovam ou desaprovam a maneira como o prefeito Paulo Alexandre Barbosa administra a cidade, 53,3% dos sandistas aprovam, 28,7% desaprovam, 13,5% se mostraram indiferentes e 4,5% não souberam responder. Os eleitores também foram questionados sobre o conceito que atribuem ao trabalho realizado pelos 21 vereadores da Câmara de Santos. Perguntados se aprovam ou desaprovam a maneira como os vereadores atuam, 32,4% não souberam responder. 31,3% aprovam, 18,3% se mostraram indiferentes e 18% desaprovam. Sobre os vereadores que mais se destacam na Câmara de Santos, 42,5% não souberam responder, 28% acredita que nenhum deles merece destaque, 4,3% opinaram que Aldri Cleís é a vereadora que mais se destaca. Todos os vereadores receberam 2,7%. Telma de Souza obteve 2,6%. Rui de Rosses, 2,4%. Vereador Constantino, 2,3%. Vereador Banha, 1,5%. Benedito Furtado, 1,3%. Fabrício Cardoso, 1,3%. Fabrício Cardoso, 1,3%. Aldício Júnior, 1,2%. E Fabiano da Farmácia, 1,1%. Os demais citados obtiveram menos de 1%. Em relação aos deputados federais que mais se destacam como representantes da Baixada Santista na Câmara Federal, o resultado foi o seguinte. Rosana Vale, 45,9%. Nenhum deles, 23,1%. Não souberam responder, 18,1%. Júnior Bozella, 7,6%. Samuel Moreira, 5%. Outros citados obtiveram menos de 1%. Já a opinião dos deputados estaduais da Baixada Santista que mais se destacam na Assembleia Legislativa, os resultados foram os seguintes. Professor Kenney, 40,4%. Caio França, 20,5%. Não souberam responder, 14%. Nenhum deles, 13,7%. Tenente Coimbra, 6,4%. Paulo Correia, 4,4%. E os demais obtiveram menos de 1%. Confira também a matéria completa na edição do BocNews deste final de semana no portal bocnews.com e em nossas redes sociais. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.